. 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 Estão nadinhas escuras. Está, está, está. A batina está... Vira-te um bocadinho para o sol para isto ficar... Porco de missionário. A data está certa? Não. Está, está certo, está. Entraste a das batinas? Então, como te sentes, porco de missionário? Hum... Bem, com aquilo lá. Onde é que vais estar daqui uma semana? Hum... Não sei. A fazer nenhum, certamente. Aí está. O grupo assiste à matança do porco de missionário. Vão estar aqui vocês a trabalhar feitos gravos e vão estar... No desembrego? Sim!